O que importa é que as coisas sejam feitas como eu quero e ao preço que for. Bem, mas por que tanto interesse em participar desse desfile agora, Miriam? Ah, pense, Ingrid, pense alto. É o evento do ano. A nata da sociedade deste país vai estar presente. Não esqueça que depois do escândalo do Rogério e da Diana, temos que limpar a imagem da família. Hum, não desperdice nenhuma oportunidade para tirar vantagem. Ainda que você diga nesse tom, é verdade. A vida apresenta as oportunidades e depende de cada um aproveitá-las ou não. Você se casou com Clemente porque significava a oportunidade de conseguir o que sempre tinha sonhado? Claro que sim. Essa cresça tola de que temos que nos apaixonar para sermos felizes, eu sempre achei uma tolice. Você deve ter sofrido muitas privações para ter um coração tão duro. Sim, muitas. Mas um dia me prometi que nada mais me faltaria. E consegui... E o Damien? Que papel tem o Damien Martins Guerra em toda essa história? Escuta. Por favor, não entendi o que você disse. Bem, é que... Eu vi você beijando ele na rua. E depois... Você não voltou o dia todo. Se alguém soubesse que você... Nunca, nunca, nunca tente me chantagear. Nunca mais faça isso. Você é minha amiga. Mas eu não vou tolerar que se intrometa em minha vida particular. Você entende? Sim, o que você quiser. Eu volto num minuto. Um dia você me pagará por tudo o que me fez. Por tudo o que me fez! Tchau, tchau.